E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara e Chavela das Garotas Entre Livros. Hoje é dia de recap, de leituras. Eu sei que a gente já tá quase na quinzena do mês quando esse vídeo sair. A gente vai tá quase na metade do mês, mas é a vida, gente. Você que assistiu o meu vídeo, o primeiro Babi Talk aqui do canal, você sabe como a minha vida tá uma loucura ultimamente, né? Mas graças a Deus, arrumei um tempinho, vamos gravar aqui, vou contar pra vocês o que eu andei lendo no mês de junho. E óbvio, né? Vocês também não podem me deixar de contar o que vocês andaram lendo também. Então, se você quer saber, continua assistindo esse vídeo. Então, bora lá, galera. Vamos começar pelos livros que eu finalizei. No mês de junho eu li só dois livros. Pois é, mas antes dois do que nenhum, né? Então, o primeiro livro que eu finalizei foi esse daqui, ó, Noites Brancas, do Dostoyevsky. Meu primeiro livro russo, um dos primeiros livros que ele escreveu é um livro de romance. Esse daqui é muito famoso também, o Dostoyevsky também é muito famoso, né, gente? Mas eu tava lendo algumas observações aqui desse livro e as pessoas, e essa pessoa que escreveu, acho que é o pós-spácio, é do Nivaldo dos Santos. Ele escreveu que esse livro aqui, pra quem está acostumado a ler os livros mais populares, dos Dostoyevsky, como os irmãos Karamazov, enfim, vai estranhar um pouco isso daqui, porque ele é bem romântico, o estilo do romantismo, perdão, gente, mas é bem lá pro romantismo, então algumas pessoas talvez estranhem esse Dostoyevsky. Minha primeira, o meu primeiro contato com ele, então, assim, não tinha o que estranhar, né? Só tinha o que gostar ou não gostar. E eu gostei bastante, dei cinco estrelas pra ele, aguarda que vai ser a resenha aqui no canal, certo? E lá eu vou explicar tudo, vou contar tudo, o que tem nesse livro, o que não tem, o que eu gostei, e o que eu gostei, então, aguardem que a resenha vai sair em breve aqui. O outro livro que eu finalizei foi o Mais Cruel dos Meses, da Louise Penny. Eu dei quatro estrelas pra ele. Esse livro é mais um da série do Inspetor Gamacho, tô lendo aí a série do Inspetor Gamacho, esse daqui já é o terceiro livro, ainda tem mais alguns aí pra ler. Tô gostando, não é tão bom quanto o primeiro, o primeiro me pegou, assim, de um jeito. O segundo eu achei mais ou menos, mas esse daqui, ele, o segundo, na verdade, eu achei ele bem parado. Então, mais ou menos. Mas esse terceiro aqui eu gostei bastante, porque ele traz uma nova, é, novos elementos ali da vida do Gamacho, então, pra mim, isso foi sensacional. Dei quatro estrelas pra ele. Também vai ter resenha aqui no canal, aguardem alguns dias, eu vou estar soltando os vídeos aí, conforme essa pessoa tiver tempo. Mas vai sair, tá bom, gente? E o único livro que está em andamento, no momento, é esse daqui. Que é, tudo caindo, tudo bem. É o Persuasão, que faz parte do desafio dos 12 livros para 2023. O Noites Brancas também faz. Por isso que eu já comecei a ler. E ele também, se eu não me engano, ele está dentro do meu desafio de volta ao mundo com livros. E esse daqui é o meu livro russo, que eu tinha colocado, porque eu já tinha ele na minha estante. Agora eu estou lendo Persuasão, que é mais um livro da Jane Austen. Tem um filme recentemente aí, né, na Netflix, que ficou bem polêmico, que eu não assisti, não assistirei. Porque quem assistiu e é fã do livro, odiou, então, enfim, acho melhor não assistir. Estou gostando da leitura. Ainda estou no começo, estou na página 51. Mais ou menos um quarto do livro, que eu já li. Não é um livro longo, é um quarto do livro, eu já li. E essa edição aqui, gente, é linda. É da El Célcio, da editora El Célcio. É um negócio à parte. Quando eu fizer a resenha do livro, eu vou mostrar a edição, assim, com muito mais detalhes para vocês. Mas é a coisa mais linda. Olha isso. Olha isso. Capadura, tudo perfeitinho. E é o texto integral. Eu fiz questão de perguntar para a editora se era texto integral. Eles me responderam. E assim, eles estão lançando vários clássicos, todos dentro desse formato. E todos belíssimos, belíssimos demais. A vontade de todos. O que eu provavelmente irei fazer. Gostando bastante, gente. E é isso. Essas são as minhas leituras. Ah, não fica, né? Na verdade. E o que sai em andamento. Tudo que eu li, o que sai em andamento. E eu quero saber de vocês. O que vocês andaram lendo aí no mês de junho. Como é que está o seu mês de julho de leituras. Conta para mim aqui nos comentários, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Lembrando que todos esses livros que eu citei, conforme for saindo resenha, eu vou estar publicando lá nas nossas redes sociais. Então, não deixa de seguir o G.O. lá nas redes sociais. Arroba garotas entre livros. E eu estou sempre postando as coisas lá, conforme vão seguindo as novidades. Beleza? Também não esquece de se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito. Clicando no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. Eu vou deixar o link de compra para todos esses livros aqui na descrição desse vídeo. Você comprando pelo nosso link, você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. E também tem o link de todas as nossas redes sociais aí na descrição. Inclusive, o nosso canal lá no Telegram, tá bom? Eu vou ficando por aqui. É isso por hoje. E vai levar muito mais pra vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.